Olá, alunos do Trilhante, meu nome é Gabriel, eu sou advogado, e hoje nós vamos passar, dar uma breve esclarecida sobre a teoria da pena, alguns aspectos que dizem respeito à teoria da pena, especificamente na dogmática jurídico-penal brasileira. Primeiramente, nós vamos passar por algumas espécies da pena, aquelas que o Código Penal traz como as penas necessárias e as penas legitimadas tanto constitucionalmente como infraconstitucionalmente. Bom, o primeiro ponto que a gente precisa frisar aqui é que o direito penal brasileiro adota a teoria unificada da pena criminal. Isso quer dizer que ela tem uma tripla função, uma tripla atribuição. E como é feita essa divisão, essa tripla atribuição da pena criminal? Bom, primeiramente, ela é tratada como uma retribuição do injusto realizado. O que isso quer dizer? Que a pena funciona como uma resposta que o direito oferece ao crime, ao cometimento de um fato punível. Exatamente por isso que as doutrinas um pouco mais clássicas vão dizer, e esse termo é usado até hoje na dogmática jurídico-penal, que a pena nada mais é do que a consequência jurídica do crime. Então, a primeira atribuição, a primeira função pública da pena é a retribuição do injusto, do tipo penal, da prática do tipo penal. A segunda atribuição, que é da prevenção especial positiva. E o que significa isso? É a correção do autor que comete aquele fato tido como punível. Então, a pena, como primeira função, ela é a retribuição do injusto realizado, é também uma prevenção especial positiva, em função da correção do autor do fato, e também prevenção especial negativa, como neutralização desse mesmo autor. Então, essa segunda função da pena, ela é uma função de prevenção especial positiva e negativa. Então, nós já sabemos que ela funciona como retribuição e como prevenção especial. E a terceira é que ela funciona como prevenção geral negativa, que age a partir da intimidação de potenciais criminosos em função da ameaça penal. Esses conceitos são trazidos nas doutrinas mais clássicas, e aqui a gente traz, como por exemplo, a obra do professor Joarei Cirino dos Santos, da sua obra sobre direito penal, parte geral. Em que ele faz uma explanação sobre as teorias da pena e sobre suas funções. Bom, já passamos pelas funções da pena criminal, as funções públicas da pena criminal. Mas agora a gente precisa conceituar o seguinte. Se o sistema penal brasileiro, como dogmática, ele adota o sistema vicariante ou duplo binário. Traduzindo, é possível a acumulação de pena e medida de segurança? Bom, no direito brasileiro, no direito penal especificamente, não se admite que seja feita essa acumulação. Isso quer dizer que, em casos de inimputabilidade, em que a pessoa não portray os três substratos do fato punível, que é o fato típico, ilícito e culpável, quando tratamos da culpabilidade, a pessoa pode ser inimputável. Sendo inimputável, aplica-se ela não pena, mas sim medida de segurança. E qual é o efeito prático disso? Nessa situação, o juiz vai absolver impropriamente essa pessoa. O que isso quer dizer? Ele vai absolver de uma pena criminal, no entanto, ele vai aplicar sobre ela uma medida de segurança. E isso está descrito no artigo 98 do Código Penal, que diz o seguinte. Sendo assim, não é possível que seja feita essa acumulação de pena e medidas de segurança. E o que isso significa? Que o Brasil adotou o sistema vicariante de pena. No duplo binário, é possível que seja feita essa acumulação. No sistema vicariante, não é possível. Sendo assim, a Constituição Federal traz as medidas, as penas que são permitidas no Brasil. Que são três, que são as espécies de pena. Que é a pena privativa de liberdade, restritiva de direitos e a pena de multa. Sendo assim, a Constituição trouxe também as penas que são proibidas. Que são a pena de banimento, pena de trabalhos forçados, penas de caráter cruel, penas de morte, penas de banimento. Essas penas são proibidas expressamente pela Constituição. Da mesma forma, a Constituição traz as penas que são permitidas no Brasil. Obrigado. 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 Obrigado.